Eita porra, tá aberto? Será que eu chegar? Cadê o dinheiro? Aqui os bônus me deram o oxe, mãe Tô aqui até agora esperando você pra me fumar, pra me beber e você não aparece? Eu sei, os bônus me deram, mãe Vai, me põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir Eu tô falando, os bônus me deram, mãe Que não te deram, porque se eu levo a porra do seu bolso, se eu não tiver nenhum real, você vai apanhar Eu juro, mãe Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô aqui de te matar Eu juro, mãe, eu tenho dinheiro, não Eu juro, eu juro Seu mentiroso Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Pra me fumar, pra me beber, tô me derrachada Fora, tá doendo, fora Tô com vontade de te matar hoje, eu já te matava, porra Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarro Chuva forte, só pra camisa o short Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Uma moeda, um passe me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanha de fio de ferro Meu playground não tem balança, escorregador Sou uma mãe badia perguntando quanto você ganhou Jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar Quando era nenê tentou me vender O mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Olho roxo e escoreação, porra Que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz Porque não pensou antes de abrir as pernas Filho, não nasce pra sofrer Não pede pra vir pra terra O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esforcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra fazer O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esforcar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra fazer Minha goma é suja Louça sem lavar Ceringo usada Camisinha em todo lugar Cabelo despenteado Bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros Moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos Cenar ideal pra chocar A Unicef Habitat natural Onde os assassinos crescem Eu não queria Playstation Nem bicicleta Só ouvi a palavra Filho da boca dela Ouvi o grito da janela Comida tá pronta Não ser espancado pra ficar no farol A noite toda Qualquer um ora pra Deus pra pedir Que ele ajude Que ele ajude ter dinheiro Felicidade Saúde Eu oro pra pedir coragem E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama Por queirozena e meter fogo O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não espancar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi prazer Outro dia a infância dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timon Queria ser criança normal Que ninguém pune Que pula amarelinha Joga bolinha de gude Cansei de só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus por um dia de sorriso A noite as costas arderam No coro da cinta Tá com minha cabeça no chão Batia, batia Me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro Com uma faca de cozinha Olhei pro teto Vi as armas no pacote Subi na mesa Desacatei logo a Glock Mãe, devia te matar Mas não sou igual você Em vez de me sujar com seu sangue Eu prefiro morrer